E esse seja o nosso desejo de mais perto, mas queremos estar com os desejos. Nós queremos ser dele, que ele também está mais perto. Música 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 Espero qualquer estar, meu Deus me vestir. Música Linda, que esteja a cor, ele vindo a ti. Eis meu sonho chorar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus me vestir. Mandando triste aqui, na solidão, paz e descanso a mim, Deus da exclusão. Eis meu sonho chorar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus me vestir. Minha alma cantará a ti, Senhor. Música 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 Amém, Deus seja louvado. Quem está feliz, diga amém. Amém. Essa noite maravilhosa, o pastor já está no batissério. Nós já estamos aqui nos preparando aqui. Bom, agora, atenção, senhoras e senhores, vamos receber.